Fala pessoal, beleza? Eu sou o From Watan, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Ultral. Treinos 4 vezes por semana são extremamente efetivos para treino de força. Se tu ainda acredita que treinar todos os dias é o que realmente vai te dar resultados no treinamento de força, tu tá muito enganado. Algo tão importante quanto o treino é a recuperação, porque é durante ela que nós obtemos resultados. Então, achar o equilíbrio entre estresse e recuperação é a chave para nós progredirmos, para nós evoluirmos no treinamento de força, pensando a longo prazo. E 4 treinos semanais tendem a favorecer bem esse equilíbrio, por isso que eles são tão efetivos. Pensando nisso, eu resolvi nesse vídeo então trazer as 6 melhores divisões de treino para a frequência de 4 treinos semanais. Não só irei descrever aqui as divisões, mas apontar pontos positivos e negativos de cada uma delas. Mas e se mesmo assim tu quiser treinar com uma frequência um pouco maior, tipo 5 vezes na semana? Quais seriam realmente as divisões mais efetivas para essa frequência? Se inscreva no canal que depois eu faço um vídeo sobre isso, beleza? Clássica! Essa é a palavra que define essa divisão, upper lower ou superior inferior. Como o próprio nome já diz, nós teremos 2 dias de treino dedicado à parte superior e 2 dias de treino dedicado à parte inferior do corpo. Aqui nós vamos categorizar o deadlift como exercício de membros inferiores. Então ele sempre vai estar ali, vindo em conjunto, combinado com o agachamento. E as pressões, supino e desenvolvimento que eu estou falando, vão vir sempre combinar, sempre juntas. E também associadas com trações para a parte superior do corpo. Estou falando aqui de remadas e puxadas, que são justamente movimentos opostos ao desenvolvimento e ao supino. E nós podemos organizar o estresse de diversas formas. Como por exemplo, o método Texas adaptado para 4 treinos semanais. Que curiosamente, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico exatamente como ele funciona. Olha que surpresa! Então seria muito bom da tua parte se tu desse para conferir. Mas no método Texas nós teremos 2 tipos de estímulos. Um mais focado com intensidades mais altas e um volume bem menor. E outro com intensidades mais moderadas e um volume maior. Outra forma também muito interessante de trabalhar com essa divisão é com o sistema pesado leve. Os primeiros exercícios do dia vão ser classificados, vão ser colocados. Como os exercícios de estresse, seja via intensidade ou seja via volume. E os segundos exercícios de cada um dos dias vão ser leve. Para permitir a recuperação e manutenção do padrão de movimento. E essa é uma organização muito boa para quem está em déficit calórico. E um ponto muito positivo dessa organização, dessa divisão, é que ela funciona para diversos objetivos. Seja um trame de força mais básico, seja treinos específicos de powerlifting. Ou também programas powerbuilding também funciona. Até por isso que ela é tão clássica, tão funcional. Outro ponto positivo é que essa frequência permite uma frequência mínima nos exercícios. E um tempo de recuperação adequado entre os mesmos exercícios. Por outro lado, essa divisão não tende a ser muito boa para treinos de halterofilismo. Que esse tipo de treino tende a ser, por natureza full body, o que necessita de maior frequência. Então, para esse caso, não é uma boa. E falando em frequência, outro ponto que pode ser negativo. Essa divisão, essa frequência, para pessoas mais fracas, mais leves. Ficar treinando desenvolvimento duas, talvez até uma vez por semana, dependendo da forma como que tu organizar dentro dessa divisão, pode não ser o suficiente. Essas pessoas, essa demografia, vai precisar se expor mais ao exercício, se expor mais ao estresse nesse exercício. Talvez essa divisão, para essa população, nesse exercício, possa não ser a melhor escolha. Mas, com certeza, na dúvida, essa é a melhor opção para se iniciar em programas quatro vezes por semana. A divisão full body, ou seja, treinar o corpo todo, é bem comum em três treinos semanais. Só que funciona muito bem em cinco, quatro treinos semanais. E os treinos full body, eles vão sempre começar pelos dedos das mãos. Predominantemente por indicador ou polegar. Sabe como? Deixando o like nesse vídeo. Diz a lenda que a cada like no canal, é um quilo a mais no seu 1RM. Então, não perca tempo. Tem vídeo pra caramba aqui. Fala a verdade. Tu não viu essa chegar. Depois que tu garantiu esse quilo a mais no seu 1RM, vamos continuar aqui com essa divisão. Um treino full body, ele vai sempre ser composto por algum tipo de compressão dos membros inferiores, ou seja, algum tipo de agachamento, alguma pressão, supinho, desenvolvimento, algo do gênero, e também uma atração, tipo o deadlift. Pode ser outro exercício também, mas vamos colocar o deadlift que é o melhor exemplo. Só que no caso de quatro treinos semanais dentro de uma divisão full body, nós seremos obrigados a oscilar mais o estresse ao longo da semana, seja através da seleção de exercícios, ou então através da intensidade, do volume, das outras variáveis do treinamento. Sendo então uma divisão mais adequada para indivíduos intermediários em diante. Só recomendaria evitar repetições muito altas ou um número muito grande de séries. No mesmo exercício, é claro, processo inflamatório e alta frequência, combinar as duas coisas nunca é uma boa coisa, seja para a tua performance, seja para a tua integridade física. Mas o principal ponto positivo dessa divisão é a prática. Então do ponto de vista de refinamento técnico, essa divisão é uma ótima pedida. Logo, ela é bem adequada para atranger o terofilismo. Obviamente que com o passar do avançar, da vida, do treinamento, vai haver a necessidade de aumentar essa frequência. Mas para pelo menos começar, é uma boa. Agora o lado negativo dessa divisão é que por causa da alta frequência, o potencial de acumular fadiga em demasia é exponencial. Se não, obviamente, dosar bem o volume. Além disso, as articulações de algumas pessoas podem não reagir bem a toda essa frequência. Essa é uma divisão que particularmente eu tenho gostado muito atualmente. Que é basicamente, em um dia nós combinarmos exercícios de compressão e tração juntos. Ou seja, agachamento e deadlift vão sempre vir junto, de alguma maneira, mais assistentes e acessórios que vão envolver ali membros inferiores e a musculatura das costas. Então tu poderia ter sido em algum exemplo de dia dessa compressão e extração. Deadlift, alguma variação de agachamento, como agachamento frontal, depois remada curvada e leg press, como acessórios. E o segundo dia seria tudo relacionado a pressões. Então desenvolvimento, supino, mergulho, tudo relacionado a essas pressões, os estendes e acessórios vão ser colocados nesse dia. Então essa divisão aqui pode até ser entendida como a variação da primeira divisão que nós falamos, superior e inferior. Nessa divisão, uma das vantagens é não correr o risco de se fazer o deadlift um dia depois de ter destruído as dorsais ali num trem de superior. E também a lombar. Então, caso tu já tiver algum histórico de problemas na região lombar, essa divisão é uma boa. Mas, por outro lado, esse treino desse dia de compressão e extração, por envolver muita massa muscular, pode acabar gerando uma fadiga muito grande que pode interferir negativamente no dia ali das pressões. Nessa divisão, cada dia de treino vai ser focado em um grande exercício. Então nós teremos um dia para deadlift e seus estendes e acessórios, outro dia de supino, seus estendes e acessórios, outro dia de agachamento e seus estendes e acessórios, e outro dia de desenvolvimento com seus estendes e acessórios. Ou então, até, nós temos só os exercícios principais e tchau, vai embora da academia. Então, só deadlift, só desenvolvimento, só agachamento, só supino. Não subestime a capacidade dos exercícios principais de te fazer evoluir. O lado positivo dessa divisão é que, por causa que tu tem ali um grande exercício só para se concentrar, então tu tende a naturalmente a colocar mais energia naquele exercício, o que pode ser muito bom para tu focar. Isso tende a favorecer aquelas pessoas que naturalmente já produzem muita testosterona, são grandes, fortes, que tendem assim a reagir melhor, concentrar num grande exercício só num determinado dia, e que com o passar dos exercícios, com o passar da sessão de treino, vai perdendo a concentração. Então, para essas pessoas é uma boa. Outro ponto positivo é que, por causa dessa baixa frequência em cada um dos grandes exercícios, permite então que tu possa treinar com intensidade, relativo à força máxima e também relativo ao esforço maior, o que, de novo, favorece as pessoas naturalmente com alta testosterona. Por outro lado, a falta de prática em exercícios como desenvolvimento, supino e às vezes até o agachamento, pode jogar contra a questão da prática de movimento e da perfeição técnica, do aprimoramento técnico. Mas, de modo geral, para treino de força máxima, mais especificamente assim, para semanas finais, de uma competição ou de um grande teste, uma RM, essa divisão pode ser realmente bem adequada. Por falta de termo melhor, vamos usar esse nome mesmo, combinado. Porque nós vamos simplesmente combinar agachamento e supino no mesmo dia e deadlift e desenvolvimento no mesmo dia. Então, nós vamos repetir duas vezes cada um desses treinos, obviamente. Nesse tipo de divisão, é preferível uma organização assim de segunda, quarta, quinta e sábado. Ou treinar em outros dias que permitem esse mesmo intervalo. Tipo, domingo, terça, quarta e sexta. Mas, vamos ao exemplo, como seria essa organização. Segundo, seria agachamento pesado e supino leve ou de volume. Então, nós descansaremos na terça e aí depois, na quarta-feira, deadlift pesado e desenvolvimento leve com volume moderado. Nós não vamos exagerar, nós vamos fadigar demais os músculos que são usados no desenvolvimento, porque nós vamos treinar no dia seguinte o supino. Nesse dia seguinte, que seria a quinta-feira, nós treinaremos o supino pesado e um agachamento leve ou de volume. Descansaremos na sexta e aí sábado, desenvolvimento pesado e deadlift leve. Nesses quatro dias, os exercícios assim categorizados como pesados, tem que ser um volume baixo. Tipo, uma, no máximo duas séries por exercício. Por causa que a mesma massa muscular ali, ela vai ser usada com alta frequência. E tu pode usar algumas variações no decorrer do exercício. Por exemplo, ali na quinta-feira, que tu acabou de sair, né, de um dia de deadlift, e tu vai fazer o agachamento, em vez de fazer o agachamento barra baixa, usa o agachamento frontal, né, que dá uma aliviada para a região lombar. Assim como lá no quarto dia, tu pode utilizar alguma variação mais leve no deadlift, que não satura tanto o sistema nervoso como o próprio deadlift. E os acessórios, se forem necessários, é só distribuir ele ao longo dos quatro dias. Como, por exemplo, dia um, colocar mergulho. Dia dois, colocar desenvolvimento com alté. Dia três, colocar leg press. E o dia quatro, barra fixa. A vantagem dessa divisão é que a mesma massa muscular vai ser usada uma frequência maior em relação a uma divisão superior e inferior, só que acumulando menos fadiga do que a divisão full body. Outro ponto positivo é que os primeiros exercícios de cada um dos dias vai ser realmente ali o exercício pesado. Então nós podemos concentrar uma boa parte da nossa energia física e mental nesses exercícios e realmente focar mais. Um pouco parecido com a divisão dedicada. O ponto negativo é que, predominantemente, essa divisão vai ser mais pró baixo volume. Mesmo ali nos dias que temos exercícios tidos como volume, vai ter que ser mais baixo do que outras divisões. Justamente por causa que a mesma massa muscular, ela vai ser usada ali no intervalo de 24 a 48 horas. Então, para algumas pessoas que realmente precisam de mais volume para evoluir, essa divisão pode não ser uma boa, então. Divisão mista, a nossa última divisão aqui, que basicamente nós vamos combinar um treino full body, um dia de treino full body, com mais três de algum outro tipo de divisão, como, por exemplo, a divisão dedicada. É bem simples. Primeiro dia, full body. Por exemplo, segunda-feira, agachamento, supino, deadlift, o que é uma boa para powerlifters. Descansa na terça, e aí na quarta, deadlift e seus estendes acessórios. Quinta, supino e estendes acessórios. E aí na sexta, agachamento e estendes acessórios. Outras combinações podem ser feitas. Isso aqui é só um exemplo mesmo. O principal ponto positivo é a maior diversificação ao longo da semana. E no caso, os powerlifters, ter sempre ali um dia de full body, com a mesma sequência dos exercícios que vai ser na competição, é sempre uma boa ideia. O principal ponto negativo é o efeito residual de fadiga que esse treino full body pode gerar nas sessões seguintes. Especialmente, no nosso exemplo, o deadlift. Mas, é claro, nós podemos fazer alguns ajustes, como, por exemplo, trocar o dia de deadlift com o dia de supino barra desenvolvimento. Só que isso pode acabar provocando um intervalo muito grande entre a sessão de supino barra desenvolvimento com o próximo treino full body. Então, essa é uma divisão que tem que calibrar bem tudo. Então, pessoal, essas são seis divisões possíveis para se fazer com quatro treinos semanais. Cada uma delas com pontos positivos e negativos. Todas essas divisões são mais adequadas para pessoas intermediárias e em diante, por causa que vai ter uma tendência a progressão ser semanal. A real chave para saber qual dessas divisões é a melhor para ti é a real experimentação, levando a sério, de verdade, pelo menos em umas seis ou oito semanas. Agora, se eu fosse para recomendar, assim, qual começar, principalmente para uma pessoa, assim, que nunca fez treino quatro vezes na semana, nunca treinou nessa frequência, eu recomendaria, primeiramente, a upper lower, né, superior e inferior. A primeira que foi falado aqui. Ela é a mais tradicional e não é à toa. Funciona para imensa maioria dos casos, ajustável aos seus objetivos e é sustentável por longos períodos de tempo. Muito obrigado para quem chegou até aqui e não saia antes de deixar o teu like. Um agradecimento especial aos membros aqui do canal, a manutenção e a melhoria do canal é possível, graças a vocês. E muito obrigado também a quem começar a se tornar membro aqui do canal a partir desse vídeo. Como vocês estão vendo a partir de agora, eu vou deixar o nome dos membros do canal aí disponível na tela, uma singela forma de homenagear as pessoas que se predispuseram a ajudar e eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e sempre, absolutamente sempre. Seja isso, eu espero tudo o que fizeres e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri